Em que tempo isso será feito? Nosso objetivo é que a implantação desta área possa começar em 2021, parte dela já pronta em 2022 e a totalidade, conclusão, em 2024. Leva um pouco de tempo, porque são obras caras, que serão financiadas pelo setor privado, mas em três anos já teremos a primeira fase pronta e, na sequência, uma segunda e última fase igualmente pronta. Ali teremos também a FATESP, o Centro de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, através da Universidade de São Paulo, da USP. A Embrapa, que também tem um fator muito importante no agribusiness. São Paulo tem uma produção de agribusiness expressiva. 22% de toda a produção agrícola do país está em São Paulo e vem crescendo graças à tecnologia. A tecnologia no campo, que vem permitindo ao agricultor, em suas diferentes áreas de atuação, evoluir tecnologicamente, reduzindo custos, melhorando a produtividade, mesmo com as dificuldades ainda logísticas, funcionais e de legislação no país. Então, com a Embrapa, que é uma instituição de grande seriedade e respeitabilidade, inclusive internacional, ali ela terá também o seu espaço. É um pouco a contrapartida, já que a gestão desse espaço hoje pertence ao Ministério da Agricultura, mas faremos isso de bom tom e na convicção de que a tecnologia não está só a serviço das opções urbanas, está a serviço também das boas opções no campo e no agronegócio. Legenda Adriana Zanotto